A entidade organizadora da Exposgipa está há meses sob intervenção da justiça após denúncias de irregularidades e desvios de recursos. As denúncias que viram em novembro do ano passado, contra a atual direção da Associação Rural de Fontânia, a entidade realizadora da exposição agropecuária comercial em Busquel de Paraná. Desde janeiro a entidade está sob intervenção da justiça. Segundo a porão do conselho deliberativo da Associação Rural, as dívidas da entidade ultrapassam a um milhão de reais, que segundo os funcionários é o resultado da magistão. Também foram identificadas irregularidades na última eleição da diretoria e a inserção de 70 novos sócios que não se enquadram nos critérios do Estatuto da Associação. Agora o conselho deliberativo luta contra o tempo no sentido de organizar a 33ª edição da Exposgipa. Vesta que há menos de uma década foi considerada o maior evento agropecuário da região norte, mas isso ainda depende da liberação da justiça. Uma nova diretoria ainda precisa ser eleita. Restam apenas três meses para organizar a feira, o tempo que pode comprometer a qualidade do efeito. Para isso, é preciso negociar os débitos da entidade junto à fornecedora de medias, ações judiciais, prefeitura, Estado e até emissão de cheques sem pulos no comércio local. A falta de foco e a perda das características e de eleição à filha agropecuária são os motivos apontados como causa da crise da Associação Rural de Londônia.